E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Maravilha? Então, acabou o primeiro culto aqui, né? Nós temos dois cultos, um às 9h30 e outro às 11h30. E o culto acabou às 11h, a gente tem um intervalo, a galera toma café e depois vem pro segundo culto, né? Só mostrar pra vocês aqui rapidinho. Rapaz, o pessoal fez uma cruz aqui, olha que bacana que ficou. Eu vou ligar ela no sistema DMX depois, mas ficou bacana, né? Ela é aqui dentro, tem um LED em volta e tal, e dá pra ligar no DMX, eu vou ligar depois. Mas beleza. Então, pessoal, só pra vocês se situarem, é o seguinte. As pessoas me perguntam, sempre me perguntam, como que a gente consegue aqui a sala da bagunça, né? Tá ali os cabos, tem aqui, tem o rack aqui com os aparelhos, né? Tá tudo aqui. Mas as pessoas me perguntam, como que a gente consegue organizar as coisas? Na verdade, tudo que você for fazer e você colocar dedicação, seu coração, vai dar certo. Então, a gente tem um porém, né? Que é a questão do tempo. E o tempo, ele é muito importante. Porque se você deixar pra você chegar em cima da hora na sua igreja, provavelmente as coisas não vão sair muito bem. E apesar aqui, a gente tem uma estrutura, né? Aqui, ó, tá toda a estrutura montada, tudo no lugar, né? Lá no house mix também. Mas, mesmo com a estrutura, tudo pronto, tudo no lugar, com ensaio na quarta-feira, passagem de som, ainda a gente tá suscetível a erros. A erros humanos, que pode ser cometido por mim, ou por alguém da equipe, ou o próprio equipamento pode, sei lá, sofrer uma mudança, apesar que equipamentos não sofrem alterações de software, né? Sozinho, se alguém não mexer. Mas algum componente eletrônico, alguma coisa pode acontecer. Então, a gente tem que estar sempre um passo adiante desses acontecimentos pra que as coisas saiam, dê certo no culto. Então, é importante que nós, né, dediquemos um tempo, por exemplo, se o domingo, seu culto é às oito da manhã, você, preferivelmente, era bom que você conseguisse chegar na sua igreja por volta das sete, pelo menos uma hora antes. Aqui a gente chega duas horas antes, né? Apesar de tá tudo, a gente passa o som de novo, a banda passa todas as músicas de novo, né? Eles ensaiam de novo e a equipe, a nossa... A gente tem três equipes, basicamente, né? A equipe de áudio, vídeo e iluminação. Então, é isso. Deixar essa dica pra vocês aí. Chegue cedo, né? Dedique-se e você vai ver como que as coisas vão dar certo, vão ser muito melhores do que se você deixar pra chegar em cima da hora. Ah, mas na minha igreja não tem muita coisa, mas sempre tem algo pra preparar, né? Uma coisa importante também é saber o que vai acontecer no culto. Se você souber o que vai acontecer no culto, a equipe técnica facilita demais o processo, as músicas vão ser tocadas, isso ajuda demais no processo. Tá bom, gente? Vou ficar por aqui, preparando aqui pra começar o culto, o outro culto. E aí, é o seguinte, antes de eu desligar aqui, nós vamos trocar o nosso sistema de PA, nós vamos colocar Line Array ali. Eu acho que eu já falei num outro vídeo, mas... Não deu tempo ainda e, provavelmente, eu vou usar Line Array lá fora. A gente tem uma festa aqui na igreja. Essa festa chama-se Brasil Fest, é no estacionamento da igreja. E aí, eu acho que eu vou usar Line Array lá fora. Aqui tá o nosso house mix, aqui tá a mesa, né? Aqui tá o nosso rack com os nossos microfones, os cozinheiros. Tá tudo aqui, ó. Mas, enfim, galera, é isso. Chegue mais cedo. Chegue mais cedo. Priorize esse momento, esse tempo. Chegue mais cedo e prepare tudo que você vai ver. O culto vai ser muito melhor. Um abraço pra vocês. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.